PUNTA! PUNTA! O que você que me ama, internet, eu vou lá, vou lá. PUNTA! Até a prefeitura, pUNTA! E você vai ver... CARA CARA! Você tá louca de internet, meu filho? Eu quero ver CARA CARA! Você tá louca de internet, meu filho? Sai, eu quero que sai Cê tá louca, tinha a internet, meu filho? Cê tá louca, tinha a internet, meu filho? Cê tá louca, cê tá louca Tira, tira a internet de mano Tira que eu vou dar um tampa na sua cara, saca sua Tira a internet de manhã Tira que eu vou dar um taba na sua cara Se você tirar a internet, eu vou lá Até a prefeitura E você vai ver, vai dar comigo cara a cara Se você tirar a internet, eu vou lá Até a prefeitura E você vai ver, vai dar comigo cara a cara Tá lá louca? Eu quero ver se você tá louca Tira a internet? Tá lá louca? Eu quero ver se você tá louca Tira a internet? Eu quero ver se você tira a internet Você vai dar puta Te dá